O fado nasceu um dia Quando o vento mal bolia E o céu, o mar prolongava Na morada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza também Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, doiro Vê-se, vês, terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar ceguinho de choro Mãe, adeus, adeus Maria Guarda bem o teu sentir Que aqui te faço, mas juro Que eu te levo Levo a sacristia Oh, foi Deus que foi-se Dar-me no mar Sepultura Oh, foi Deus que foi-se Oh, foi Deus que foi-se Oh, foi Deus que foi-se